Em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, a Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de entorpecentes e prendeu um homem. Sobre esse assunto, eu converso novamente ao vivo com o repórter Miguel Brás. Miguel. É isso mesmo, Saulo. De acordo com a Polícia Militar, este caso foi na Rua Vale das Trombetas, no bairro Morada do Vale. A prisão e a apreensão são resultados de uma denúncia anônima via 190. De acordo com o boletim de ocorrência, a denúncia indicava movimentação de tráfico de drogas no local e, com suspeito, havia chegado em um carro e entrado em uma residência utilizada como ponto de tráfico de drogas. Portanto, os policiais militares foram para o local sugerido na denúncia, observaram a residência e identificaram o suspeito, que já é conhecido no meio policial e entrou na residência. A equipe percebeu a movimentação suspeita e encontrou dentro da casa várias sacolas com entorpecentes. Na casa, a polícia apreendeu 4 quilos de crack, 200 gramas de maconha, cocaína e 10 quilos de ácido bórico. Já na residência do suspeito, a polícia apreendeu 9 aparelhos celulares e balança de precisão. O veículo que o homem chegou também foi apreendido e removido a um pátio credenciado pelo Detran. A ocorrência foi finalizada na Delegacia de Polícia Civil em Coronel Fabriciano. Eu volto com você, Saulo.